Aqui é apresentada uma tabela resumo daquela que tem no livro texto. Então, para os vários códigos BCH, com NK variando, e aqui tem a capacidade de correção, a gente calcula a probabilidade de erro de bit. E pode observar que, para essa configuração específica, a gente atinge o ganho de código que se quer. Então, aqui eu tenho um ganho de código de 3.2 quando eu estou lidando com a probabilidade de bit alto, de 10 a menos 9. Então, é esse código aqui que vai me permitir, notem que há outros que também atingiriam isso, mas eles são mais longos, por exemplo, aqui são 127 bits e assim por diante. Então, o custo computacional aumentaria. E eu também tenho que ver a expansão, dividindo o N por K. De tal maneira que vocês fizerem essas contas com atenção, vocês vão verificar que essa é a melhor escolha. Em termos de menor custo computacional, de expansão de largura de banda e de ganho do código. Obrigado. Obrigado. Obrigado.